ai calma ai república, pensionato, kitnet, enfim o que você mais vê por aqui em Limeira? ah, você vê uma boa quantidade de repúblicas eu acho, pelo menos eu escuto bastante delas, tem uma tem as repúblicas também que não são tipo essas repúblicas tradicionais, que tem nome trote e tal, inclusive eu to numa delas tem kitnet também eu fiquei sabendo de uns pensionatos e acho que é isso. Você quer falar mais sobre o lugar que você esta morando, como que funciona o esquema então? esse lance de ser uma república, mas não ser uma república ah, o que acontece é que tipo assim eu divido a casa com 5 pessoas e ai eu to dividindo um quarto com outro estudante que faz lá na FCA então, não é bem uma república mas é uma república, a gente não tem trote, nome nem nada, mas a gente divide uma casa e as contas e tudo as funções, no mais, boa e como que é a sua rotina na faculdade? então tipo, pega sei lá um dia, essa mulher esta mais lotada de coisas talvez e fala tipo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir como que se dá essa rotina sua? ah, essa rotina eu acho que varia um pouco porque, no primeiro semestre foi pior, porque eu tava fazendo um horário de estágio até mais tarde ai eu acho que eu acabei me embolando nas coisas eu ia dormir tipo coisa de meia noite, resolvendo coisa e tal pra ter que acordar 7 horas no outro dia e tipo, apesar de ser uma boa quantidade de horas de sono, eu ainda tava meio capenga, mãe agora que eu to indo até as 3 eu acho que melhorou a questão de poder distribuir melhor as tarefas da faculdade então eu vou eu vou pro estágio chego lá umas 7h55 saio de lá as 3, aí eu pego o ônibus chego quase umas 3h30 em casa por aí e eu tomo um banho e tal começo a fazer minhas tarefas da faculdade eu vou pra aula 7 e aí depende do quanto o professor quer da aula a maior parte dos professores estão indo até 10 e alguma coisa mas tem uma professora que vai até as antes das 10, isso é bom demais porque querendo ou não, você fica meio ali na energia da aula e tal e pra dormir as vezes complica um pouco pra mim e aí eu fico meio mal pra acordar do outro dia assim como que é o pessoal que faz a DS noturno? começa as 7 horas a aula e aí vai até as 10 e meia, é isso? então, varia né, porque tem matéria que tem só duas, porque assim cada aula, se a gente for considerar uma aula uma hora então tem matéria que tem só duas aulas então são só duas horas e tem matéria que vai que é reservado no dia 4 horas então vai das 7 até as 11 nossa, até as 11, meu Deus tenso e fala um pouco sobre a cidade universitária então no caso Limeira como que você avalia ela em questão talvez de segurança a localização, então tipo a AFT tá localizada perto de comércios tipo o mercado, farmácia, restaurantes, enfim e o mercado de trabalho também então por exemplo eu me formei em ADS eu vou conseguir trabalhar em Limeira mesmo sabe? Entendi todos esses aspectos então, a parte da do como tá situada a AFT eu acho que ela tá bem tem mercado aqui do lado tem uns restaurantes aqui perto também então acho que isso você não vai ter problema questão de segurança eu acho que é mais pro lado da FCA que tem uns relatos de assalto e tal essas coisas mas aqui na AFT eu ouvi muito pouco então por enquanto acho que posso falar que aqui é mais tranquilo e em questão de mercado de trabalho acho que a gente pode voltar na parada do estágio que é o seguinte algumas pessoas dizem que é difícil outras pessoas falam que sempre foi difícil que isso é normal ser difícil então na minha opinião acho que a gente precisa estudar bastante que às vezes o mercado de trabalho ele exige muita coisa da gente saber pra uma vaga por exemplo mas eu por exemplo quando eu saí do técnico aqui no Cotinho que nem ou surgiu uma oportunidade de ir pra uma software house que chama né foi divulgada a vaga de estágio eu consegui tô aqui em Nimeira mas isso não é uma regra mas acho que tem oportunidade Certo e agora assim uma pergunta um pouquinho mais pessoal como que você diria que está a sua saúde mental então talvez em relação a estar morando longe de casa, dos pais uma rotina nova morando sozinho agora graduação então entende esse contexto todo como que está a sua saúde mental olha eu acho que no primeiro semestre ela ficou pior né porque você se acostumar com um lugar novo uma rotina nova porque além da faculdade eu estava indo trabalhar num lugar que eu não conhecia as pessoas não conhecia a dinâmica delas como ia ser então acho que isso pesou bastante e também tive alguns problemas na faculdade com as matérias e tal e isso pesou bastante em mim eu fiquei um pouco mal nesse sentido mas agora no segundo semestre acho que eu já consegui pegar um pouco o jeito das coisas não totalmente né mas tipo consegui pegar a rotina do trabalho consegui entender um pouco como funciona a dinâmica da faculdade então acho que está dando para administrar melhor essas coisas sente saudade dos pais não tem muito o que fazer né tipo por sorte minha cidade não é tão longe de Limeira então dá para voltar no fim de semana e acho que é isso cuidem da sua saúde mental é importante é muito importante mesmo e qual que é a sua avaliação geral do curso e da faculdade então de ADS e da Unicamp é bom é ruim você recomenda para os amiguinhos ou não ah eu recomendo eu acho boa infelizmente como eu falei eles vão aumentar a estrutura né eles vão lá para a FCA infelizmente eu não vou pegar essa fase mas no geral eles trocaram os equipamentos inclusive dos laboratórios então está sendo bem bem bom recomendo como eu falei gente o campus da FT e do Cotil é dividido então tipo quem estuda no Cotil tranquilamente transita em relação aos prédios assim da FT e realmente é muito bom a infraestrutura é bonito o lugar é arborizado tudo mais bem localizado também e bom existe algum estereótipo do seu curso de ADS que a galera costuma pensar amigos, pais, parentes enfim pergunta para você alguma coisa assim sabe até agora por enquanto eu não não ouvi nada assim mas de familiares já né tipo assim nossa deu um problema aqui na TV filho vem aqui me ajudar por favor você que manja aí das informáticas e é verdade que todo técnico sabe resolver a biode do computador não não é verdade não é verdade viu gente tem um estereótipo também muito bom que tipo todo programador é muito assim como que fala deficitário de vitamina D não toma sol pior não só deficitário de vitamina D como exercício físico porque eu fico o dia inteiro sentado na frente do computador na frente do computador olha só que coisa esse estereótipo real no caso né que se comprova é bom algo mais que você deseja acrescentar no vídeo talvez mandar alguma mensagem pros vestibulandos ou fazer uma propaganda geral assim do seu curso tipo bem ou todos pra ADS enfim não eu queria falar que eu estou gostando do meu curso encontrei pessoas incríveis aqui também acho que vale a pena fazer pelo menos uma tentativa se você está em dúvida acredito eu que as pessoas que estão que vão assistir o vídeo que vão prestar o vestibular são novas ainda tem muito tempo para trocar de área se quiser então tentem arrisquem-se só não deixem de tentar é isso aí é antes de finalizar o vídeo só quero fazer um parênteses de novo vocês viram que a gente está com a camiseta quase que igual não é igual não é a mesma mas segue o mesmo conceito é da Universidade de Waterloo porque hoje eu até aproveitei o dia que a gente veio perto de uma roda de conversa e aí como a gente veio para o mesmo lugar na mesma viagem aí eu falei vamos ficar aqui gravar então já que vai estar todo mundo reunido presencialmente e é por isso que estamos tipo quase que uniformizados não foi intencional no caso foi mais ou menos foi mais ou menos foi mais ou menos bom gente é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado deixem o like para saber que vocês gostam desse tipo de vídeo se quiser comenta também qual outro curso que você quer ver aqui no canal e é isso bom então esse foi o hashtag percurso do meu curso é isso gente beijos tchau